Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que vocês podem pesquisar usando JPA, ok? Tá, antes de iniciar a videoaula eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sino de notificação e deixem o seu comentário. Na aula passada a gente tinha testado com o JUnity, né? A gente tinha testado o nosso projeto, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar mais um método no DAO aqui agora, ok? Vou criar um método public, ok? Por enquanto eu vou deixar void, depois eu vou mudar. Buscar. Eu vou buscar pela chave primária, ok? Existe um método pronto já na JPA que busca pela chave primária, ok? Então a minha chave primária do produto é um integer código, ok? Tá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que criar uma sessão, mesma coisa. Eu sempre preciso de sessão, ok? Sempre preciso de sessão. Tá, transação. Eu vou precisar? Não. Consultas não precisam de transação porque as consultas não alteram o estado da informação, ok? Então não preciso de transação. Na sessão, eu tenho um método chamado finding. Aqui, ó. Find. O método find, eu passo o tipo da classe e a chave primária. É bem simples. Então aqui, ó. Eu vou passar qual é o tipo que eu vou buscar. Eu vou buscar produto.class. Então eu passo o tipo do objeto que eu vou buscar. E aqui, eu passo a chave primária, ok? Aí eu preciso de um produto para pegar. Então aqui, vai receber o resultado, né? Então aqui, ó. Esse produto é o resultado do método de consulta, ok? Então ele vai buscar para mim um produto baseado no código dele, ok? Tá, mas daí eu preciso retornar o produto que eu encontrei, porque ele é o resultado. Então eu vou ter que mudar aqui de void para produto, ok? Pronto, pessoal. Tá feita a nossa pesquisa buscando pela chave primária. Lembrando que a busca pela chave primária só traz um registro. Então ele só vai trazer um produto, ok? Na próxima aula, a gente vai testar esse método no GUnity, ok? Abraços. Até a próxima.